olá sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Itabuna Play trazendo aqui para vocês um novo vídeo desta vez um vídeo aéreo mostrando aí onde vai ser construída a nova ponte aí na cidade de Itabuna vai ser aqui no bairro Conceição logo após a Câmara Municipal é uma nova ponte que irá ligar aqui o bairro Conceição e das mais regiões ao centro da cidade interligando ali no início da Avenida Amélia Amado e outras regiões você que tá chegando agora tá assistindo aí o nosso vídeo tá curtindo tá gostando já vai deixando aí aquele like para nos ajudar aí o YouTube a divulgar cada vez mais o nosso conteúdo para mais pessoas e se você não for inscrito e puder se inscrever em nosso canal nós agradecemos aí por demais vamos seguir aqui com as imagens mostrando aí o Rio Cachoeira logo ali é uma contenção da empresa né e vamos seguir adiante mostrando aqui mostrando aqui todo o trajeto onde já está feito aqui sendo feito aí o isolamento da área né para pedestres de toda essa região aqui onde vai ser instalado aí o canteiro de obras da primeira empresa que vai construir daí nisso a essas obras da nova ponte essa ponte que vocês estão vendo aí foi a primeira ponte na cidade de Itabuna ela hoje serve apenas para a travessia de pedestres mas já foi usada aí para travessia de veículos também já que os veículos naquela época na época que ela foi inaugurada em 1928 eram veículos estreitos pequenos e servia para a época né porém hoje ficou inviável sendo apenas hoje para travessia de pedestres porém essa ponte não ela não vai ser derrubada nem modificada pois ela aí constitui patrimônio municipal histórico e a nova ponte vai ser construída justamente ao lado dessa onde vocês estão vendo esses veículos passando abaixo aí aí vai ser o início dela atravessando todo o rio né e finalizando lá do outro lado ali na avenida Amélia Mato próximo ali é o príncipe hotel eu vou gerando aqui mais o drone para vocês entenderem aí colocando a planta né dessa ponte para vocês entenderem de fato onde realmente vai ser vai ser construída essa essa ponte ela vai ser de mão dupla né tanto no sentido bairro conceição ao centro quanto vice-versa né com certeza aí vai ajudar por demais aí no fluxo de veículos e e é isso pessoal foi um vídeo para vocês se você realmente gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like logo abaixo aí curtir o nosso vídeo fiquem com as imagens da nossa cidade logo ali a frente você tá vendo ali a câmara municipal que foi recém reformada o rio cachoeira o bairro conceição também logo à frente aí e fique com essas belas imagens aí e até o próximo vídeo o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.